Alô Mangueira, agora é a nossa vez, vem, vem, vem comigo Só sei que Mangueira é o céu estrelado, não é brincadeira, sou apaixonado A estação primeira é lento passado, para a lei de cartola, javelão e delegado Só sei que Mangueira é o céu estrelado, não é brincadeira, sou apaixonado A estação primeira é lento passado, para a lei de cartola, javelão e delegado Mangueira, meu cenário é poesia, liberdade ou colonia, que o negro conquistou Mangueira, a alforada anuncia, o legado a dinastia, a sabedoria se chama de dor Esse solo sagrado, o samba recuou, em canto, mestre, sala e compositor Luzando, sapato, vendendo, jornal, chapéu de pedreiro no mesmo que tal Três iluminados, cheio do carnaval, as rosas não falam, mas são de mangueira Eu fiz seu baulindo, beijando a bandeira, José Clementino na flor da idade O sol colorido, a minha saudade, as rosas não falam, mas são de mangueira Eu fiz seu baulindo, beijando a bandeira, José Clementino na flor da idade O sol colorido, a minha saudade, é beijosa a inspiração, a devoção Por toda a nossa raiz, quem traz a cor dessa nação Sabe que o morro é um país A voz do meu terreiro, que mortaliza o samba Ninguém guardou com amor, o nosso pavilhão Tem a seus pés, a nossa gratidão Só sei de mangueira, é o céu estrelado Não é brincadeira, sou apaixonado A estação primeira, relevo o passado Valente, cartola, chameão e delegado Só sei de mangueira, é o céu estrelado Não é brincadeira, sou apaixonado A estação primeira, relevo o passado Valente, cartola, chameão e delegado Canta minha mangueira Teu cenário é poesia Liberdade, autonomia E o negro conquistou Mangueira A alforada anuncia O legado é a dinastia A sabedoria se chama de dor Nesse solo sagrado, no samba eu vou Encanto, mestre, sala e compositor Luz tanto, sapato Vendendo jornal Chapéu de pedeiro no mesmo quintal Três iluminados, jeito carnaval As rosas não falam, mas são de mangueira Eu fiz seu baulhinho, tu beijando a bandeira José Clementino na flor da idade O sol colorido, a minha saudade As rosas não falam, mas são de mangueira Eu fiz seu baulhinho, tu beijando a bandeira José Clementino na flor da idade O sol colorido, a minha saudade É verde e rosa É verde e rosa a inspiração A devoção Por toda a nossa raiz Quem traz a cor dessa nação Sabe que o morro é um país A voz do meu guerreiro Que mortaliza o samba E quem guardou com amor O nosso pavilhão Tem a seus pés a nossa gratidão Só sei que mangueira É um céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira É lendo passado Valente, cartola, javelão e delimado Só sei que mangueira É um céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira É lendo passado Valente, cartola, javelão e delimado Vem comigo Amigo